E voltamos com mais Final Fantasy 6 Pixel Remaster Galera, é o seguinte Nós estamos com o mundo inteiro devastado, né? Vamos entrar no bar aqui em cima e ver o que tá rolando Ver se tem alguém aqui pra conversar Mas primeiro vamos falar com esses caras aqui No dia que o mundo despedaçou, os escombros de todos os cantos foram atraídos até o centro do continente Assim formou-se a Torre do Kepka Olha só Vamos entrar aqui Eu não fiz nada do episódio passado até esse, tá? Ah, bons tempos aqueles Ah lá Ah lá o velho Cheio de soldado do império no bar dele, bebendo Ele sente falta Será que um dia a vida voltará a ser como antes? Olha, velho Tomara, né? Não tem nada no bar, mano Não tem uma alegria dentro do bar Deixa eu ver se tem algum item aqui Não tem nada aqui pra gente comprar que seja útil Os mesmos itens antigamente Encontrei esse trecho de um texto datado de mil anos Oito dragões aprisionaram o poder daquele conhecido como apocalíptico Quando os oito tombarem, o aprisionado ressurgirá Eita Seria o Bahamut? Você por acaso seria... Não, deixa pra lá É que um homem passou por aqui procurando uma pessoa com sua exata descrição Mas ele já deixou a cidade de estarem em Paratzerne ao norte Maluco Será que foi o... O... Como é que é o nome? O Loki? Muitos monstros aprisionados se libertaram quando o mundo se partiu Rumbaba, Mirada Macabra e até mesmo os oito dragões lendários Meu Deus do céu Alguém saiu daqui E foi pra uma cidade Vamos ter que ir até essa cidade pra ver se era o Loki Provavelmente é ele procurando a Celes, né? Vamos lá O mundo já era, não resta mais nada Ai, queimei Todos que se opõem ao Kefka acabam tendo a cidade aniquilada pela luz do julgamento Nem adianta tentar Maluco O brilho dos seus olhos me faz lembrar de um jovem lutador de artes marciais Que esteve aqui há pouco tempo Eles tinham o mesmo olhar determinado Sabin, cara O pessoal tá vivo, cara O Sabin Tá todo mundo vivo aqui, cara A torre do Kefka é nível alto, né? Não dá nem pra entrar nela É tipo Deve ter um monte de bicho nível alto O mundo tá todo devastado, cara Vamos subir aqui Olha O caminho da serpente não é mais um vale submerso A região emergiu E agora é um lugar bem agourento Ouvi dizer que os membros do culto do Kefka construíram uma torre lá Rapaz Que porra é essa? O que é que deu aqui, cara? O que é que deu na cidade? Ah lá, o Sabin Meu filho ainda tá lá dentro Ajude-o, por favor É o Sabin Ah, Celes Deixa eu te ajudar Espera Se eu me mover a casa inteira vai desabar Primeiro salve a criança que tá lá dentro Não vou conseguir aguentar por muito tempo Seja rápida O Sabin tá segurando a casa, velho Por que que tem escorpião dentro da casa? Por isso que ela caiu Não acredito que eles não morrem Morreu Gelo não é o melhor elemento aqui, hein Ahn Eu tenho Eu não tenho trovão Vai ter que ser nevasca mesmo Bastão da cura Cadê a criança, cara? Ah, combate Morreu os três Éter Mata Cacete, mata Eu vou pegar todos os baús da casa, mano Bastão sagrado Ahn Combate Onde é que tá esse moleque, hein? Com certeza deve estar no porão da casa A criança só faz merda Bracelete robusto Ah, um monstro surpresa Por que que esses fantasmas Perdem vida Conforme o turno Dá pra ver que eles ficam perdendo HP Não ganhei porra nenhuma Não ganhei porra nenhuma, é isso? Vamos lá A criança tá ali Acho que eu vou pegar todos os baús Antes de falar com ela Caralho Lasca de magicita Espada Espada sangrenta A blood sword É uma arma rara Vamos lá Vamos lá Criança Ah, monstro não Porra Vai, nevasca Ainda bem que a Célis tá forte, hein? Deixa eu equipar a blood sword nela Tô com medo Não se preocupe Você está salvo Caraca Tem que tirar a criança Tem que voltar tudo Maldito Maldito Vou continuar usando magia Não, a blood sword não Era pra Ela bateu Era pra usar magia desgraçada Mano, não A blood sword tirou todo o meu MP A espada tirou todo o meu MP Ou foi algum inimigo Com algum ataque Agora eu tô Agora eu tô fudido aqui Provavelmente fui eu mesmo Atacando Agora que eu me lembrei A Célis Quando ela ataca Ela gasta MP Então eu Eu devo ter gasto MP Quando eu dei crítico Salvei a criança Até que vem Maluco Desabou a casa inteira Tadinha da criança, cara Ficou lá dentro Sabinho, você está vivo Cadê a criança Cadê a criança A criança está onde? Ficou lá dentro? A criança pulou em mim Mas ela não apareceu Claro que sim Achou que uma coisinha de nada Como o fim do mundo Iria acabar comigo O Sabinho é incrível Eu já tinha perdido a esperança Achei que todos tinham morrido Mas me enganei E com certeza Não somos os únicos Temos que achar Todo mundo e depois Suhara o Kefka E trazer a paz De volta ao mundo Isso aí Pode contar comigo Cadê a criança, cara? Ela está ali Junto com a mãe Ao leste fica o vale Que a outra hora Foi o caminho da serpente Beleza Fui assustador Muito obrigado Por salvar meu filho Seria eternamente grata Eu vou querer uma coisa De você, senhora Cinturão do poder Traje ninja Vamos colocar umas paradas Aqui no No Sabinho Para ele cair na porrada Faixa preta Luva de gigas Aumenta ataque físico Não sei se vale a pena Acho que o bracelete robusto É melhor Na real Vamos colocar a luva de gigas Eu o bracelete robusto Pronto O Sabinho é forte o suficiente Para matar os outros no soco Soube que o monstro Apavorante chamado Rumbaba Anda aterrorizando os arredores De mobiles É, mano Vocês vão ter que lidar Com esses Ó, tem um cara aqui, ó Acho que essa pedra brilhante Não vai me servir de nada Agora que o mundo Já está de pernas para o ar Beleza Serafim Caramba Eu consegui um Summon É um Summon Olha só Pura sobrevida Regen Vou colocar no 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 Sabin Para Para dar uma ajuda Mesmo o Sabin Não precisando De skill de suporte Como eu coloco nela O Maduin Está quase upando Eu estou quase pegando Trovão mais E o Maduin Dá magia Para a gente, né Não tem nada útil Aqui Tudo que eu já tenho Já É Tudo que eu já tenho Eu já preciso aqui Tudo que eu já preciso Eu já tenho Ah Cunho do Kaiser Garra venenosa Fio ardente Lame de trovão Cunho de fogo Ah, beleza O Sabin Não ganhou nenhuma arma Galera O tempo foi passando No jogo Seguindo ao norte Pelo caminho Você chegará A cidade de Niquei Ainda tem barco Saindo de lá Ok Vamos sair da cidade O lendário Sabin Está no grupo Vamos lá Louva a Deus Assassino Vamos bater Vamos bater normal Com o Sabin Caramba 2 mil Velho O Sabin Cara 2 mil E pouco De dano No bicho Coitado Do bicho Cara Sabin Está muito poderoso Cara Ah Estábulo de chocobo Tem chocobo Vivo Ainda Ah Tem chocobo Vivo O mundo Foi pro caralho Esse estábulo De chocobos É tudo Que eu tenho Não vou parar De alugar chocobo Só porque O mundo Tá arruinado Sem Gil Não Não vou precisar Não Mas ele está certo Não pode parar De trabalhar Porque o mundo Tá arruinado Não dá pra entrar Aqui né Não tem como Entrar nessa caverna Aparentemente Mata Eu acho que Eu vou ter que Dar a volta Cara Pra cá Pra cima Não tem entrada Não tem entrada Aqui nessa montanha Aqui Só quando a gente Viver voando Vamos dar a volta Vamos pegar o chocobo Na verdade né E vamos ir Pro outro lado Do mundo Da ilha Vamos lá Aluga Vamos lá A musiquinha Continua igual Mesmo o mundo Tendo ido Pro caralho Uma ponte Não sei se eu vou Pra cá Direto Vamos ir pra cá Vai Depois a gente Vai naquele bosque Ali Mobiles Rapaz Ó os cachorrinhos Tem alguém vindo Ah A criancinha com medo Ah os cachorrinhos São pacíficos Caramba Cidade Tá Cara Essa era a cidade Do carteiro né Que a gente entregava As cartas Pro Soldado ferido O que que aconteceu Aqui cara Nossa Se quiserem entrar Vão ter que lutar A gente sabe lutar Tá Eu não vou lutar Com criança A terra Velho A terra Tá cuidando Das crianças Mamãe Eles são seus amigos Mamãe Fico muito feliz Que vocês estejam bem Eu queria muito Revê-los Terra Venha com a gente A única forma De salvar esse mundo É derrotando Kefka De uma vez por todas Eu sei Mas Caramba Velho O papai E a mamãe Cobriram a gente Quando a luz veio E depois Não se mexeram Nunca mais Ah mano Coitado O Duane E a Catarin São nossos irmãos Mais velhos A terra é nossa mãe A terra cuida Muito bem da gente Esse é o nosso vilarejo Acha que qualquer um Pode entrar aqui E fazer o que quiser Terra é a que une Sobrevivência O vilarejo A presença dela De alguma forma Nos faz seguir em frente Cara Esse é aquele casal No começo Que tava querendo Ficar junto Eles sobreviveram Você não vai levar A mãezinha embora Né A terra É a mãe das crianças A luz levou Todo mundo Todo mundo A mamãe O papai Soldado ferido Que tava no vilarejo Dormiu e nunca mais acordou Caramba Coitado do soldado ferido Mano A gente chama a terra De mãezinha Velho O soldado ferido Morreu Coitado Eu Não posso mais lutar Como assim terra Tá louca No dia No dia que o Kefka Despedaçou o mundo A luz do julgamento Atingiu esse vilarejo Os adultos Pais dessas crianças Todos eles morreram Pra proteger os filhos As criancinhas Tá vindo pra cá Proteja as crianças Eles caíram Na fenda Os pais As crianças Mamãe Papai Bicho Agora restaram apenas crianças Eles se apegaram a mim Desde que eu cheguei Eles precisam de mim Como que eu vou convencer a terra Mano Você não pode girar a terra da gente Duane Não fale assim Não liguem pra ele É que a terra É a única coisa Que une a todos nós Aqui Não sei porque Essas crianças Precisam de mim E eu sei que não sou obrigado A protegê-las É um sentimento muito estranho Mas desde que essa sensação Invadiu meu peito Eu perdi a determinação Pra continuar lutando Eu sinto como se estivesse Prestes a compreender Algo importante Não sei explicar Mas quanto mais Eu procuro uma resposta Mais eu perco A determinação Pra lutar A terra nunca mais vai lutar Porra A terra não vai mais lutar Cara Vamos ter que fazer alguma coisa Pra convencer ela Socorro É a Rumbaba Ele tá vindo Rumbaba Rumbaba Aquele bichão Rumbaba é um monstro ancestral Que foi despertado Das profundezas Pelo cataclismo Preciso proteger O vilarejo Caralho Que bicho gordo Vamos lá A terra vai morrer Caralho Ele jogou trovão em mim Zero Eu dou zero dano Matou a terra Terra acorda Lá vem ele Vai lá Sabim Porradaria Sabim Caralho Sabim Agora usa Lotus primária Nele Sabim Vai lá Rock Lee 2k 200 Hein Matou Caralho Matou o Sabim Matou Vou ter que Enviver ele Vamos a Sobrevida Não tem como Eu não quero morrer Eu tô pensando Muito Matou o Sabim É impossível Ele mata O Sabim Vamos restar ele Se matar o Sabim De novo Eu não sei o que fazer Matou De novo Cara Como que eu resto Sabim Na moral Vamos tentar Mais uma vez Se eles atropam Nele de novo Fudeu Matou Não dá Não dá Galera Não dá Vamos dar mais uma Nevasca Porque restar Não dá Ele vai matar Ela Puta merda Se cura Será que é uma boa Tentar ressaltar o Sabim Agora Matou o Sabim Vai tomar Vai tomar no cu Cara O cara Simplesmente Dá um Trovãozão No Sabim Acabou Morreu ela Também Eita porrada Deixa eu fazer Deixa eu fazer Uma coisa Aqui Ah mano Não vou conseguir Usar proteção Em mim Eu só queria Ressaltar o Sabim Cara Vamos usar Proteção Em mim Agora Eu não vou tomar Um dano físico Tão forte Dele Ele não morre Doido Pronto Agora que eu me curei Eu vou usar Espada Rúnica Olha o que eu vou fazer Eu vou usar Espada Rúnica Depois vou restar O Sabim Ele não vai conseguir Acertar Trovão No Sabim Pronto Será que eu consigo Ressaltar o Sabim Ele usou Mil agulhas Ah Filho da puta Usa Chakra Espada Rúnica Ah lá Trovão Não funcionou Filho da mãe Filho da mãe Fugiu Cara Que luta difícil Cara As mecânicas Precisam fazer certinho Senão fudeu Acho que realmente Não tem mais forças Para lutar Mãezinha Você está bem? Vou ficar aqui Não tem mais como ajudar vocês E as crianças Precisam de mim Mas terra Talvez mais para frente Eu preciso entender O que está acontecendo comigo A terra está fraca Não quero perder Nossa mãezinha Já perdi todo mundo Está tudo bem Mano As crianças estão muito As crianças estão muito Desmoralizadas Coitadas Preciso Preciso fazer a coisa certa Pelas criancinhas Mano For the little children Obrigado por afugentar o Rumbaba Isso aqui estava pendurado No pescoço dele E caiu Sem rir Um sumo novo É Teleporte Expulsar Olha que legal Mano Catatonia Cara Sem rir Cria imagens ilusoras De todos os aliados Legal Vamos subir Cara O mundo está todo É muito foda Saber que Nesse um ano Os personagens Estão tudo Com depressão Foda que eu digo Não de legal Mas É foda Que eu digo De pesado Descansar Aqui Vamos na outra Casa ali Cara Não cresce nada Essas crianças Estão comendo o que? Ah Eu preocupado Com as crianças Do jogo Velho Do nada O jogo Virou um Fallout A gente Vai ter que Sair daqui Porque a Terra Não sabe O que é Da vida Virou Identitária Agora Só fala Mas não Sabe O que é Mais Chocobos A gente A gente Vai voltar Aqui na Terra Depois De um Tempo Porque ela Não quer Se juntar A nós Agora Só me Resta Ir Só me Resta Ir Lá Para Cima Agora Dar A volta Nessa Ilha Aqui Opa Como é Que entra Nessa Torre Aqui Não Tem Passagem Provavelmente É voando Provavelmente É voando Não tem Passagem Aqui Tchau Chocobo Niqueia Aquela Cidade Do Começo Não Caralho Só tem Metade Dela Velho É daqui Que saem Os navios Tentamos Ficar quietos Aqui Para não Atrair O Kefka É Não Dá Pode Pode ser Que dê Certo Pode ser Que não Dê Ficar quieto Para não Trazer A ira Dele Depois Do cataclismo Eu acordei E me vi Sozinho No castelo Doma Quando Tentei Dormir Lá Fui perseguido Por monstros Dos meus sonhos Ah Só de Lembrar Ainda Sinto Calafrios Soube que o castelo Fígaro ficou preso Sob deserto E agora Tá em apuros Ah O castelo Fígaro Indesiste O que você tem Pra vender Aí doido Primor Espada Que aumenta o poder Mágico do usuário Me dá Espada Sangrenta Eu não quero Não Sai da frente Porra Sai Escudo De diamante Me dá Elmo De diamante Não Eu prefiro Usar magia Peitoral De diamante Acho que eu prefiro Usar cinturão Do poder Mas eu vou Comprar Pra outros Personagens Pera Dá pra Comprar O sabinho Tá usando Escudo Não Ele não consegue Usar esse escudo Só consegue Usar escudo Básico O caminho Pelo qual Vocês vieram Ficava Embaixo D'água Ah é Aposto Que você Nunca viu Empreendedor Tão jovem Quanto eu É Que tal Comprar Alguma coisa Pra me Incentivar Legal Anel do anjo Lança Regênio Usuário Comprei Amuleto Impede Efeito De veneno Cegueira Zumbi Comprei Pode te ajudar Moleque O barco Pra figaro Do sul Conseguiu De alguma Forma Continuar Em circulação Caramba O que Que tem No boteco Aqui Vamos Entrar No castelo Através De uma Caverna Que ninguém Conhece Perdemos O antigo Chefe Naquele Dia Ele Virou Comida De verme Da areia Conhecemos O Gerard Aqui Ele é Novo Chefe Por nosso Azar Demos De cara Com Ninho De verme Da areia Onde O castelo Parou Uma fenda Se abriu Na parede Das masmorras Então fomos Rastejando Pelo túnel Do verme Até a superfície Caramba O chefe Quer se infiltrar No castelo De figaro E recuperar Nosso tesouro Tá tudo guardado Dentro de um Depósito Vamos nessa Ah lá Líder da gangue De bandidos Tava flertando Comigo Ele até Que é bonitão Ah prostituta Eles dizem Que conseguiram Fugir das masmorras Do castelo Fígaro Rapaz Então o castelo Fígaro Tem uma masmorra Provavelmente Aquela masmorra Que a gente nunca Conseguia entrar Vamos lá Vamos junto Esse barco Foi fretado Pela gangue rubra Vai Eu quero ir junto Cara O filho da puta Não me deixa ir Velho Por que que eu não Posso ir junto Com ele Beleza A gangue Vai lá Eu não posso ir Vamos lá Será que se eu Conversar com o chefe Deles eu consigo ir Não dá O barco Foi fretado Pelos caras Da gangue rubra Como é que fica Como é que fica Entrar Entrar ali no bar Vamos ver Se dá pra falar Com alguém Dentro da cidade É Não tem como Os caras Fretaram o barco E aí Como é que fica Pra mim Dentro da taberna Não tem ninguém Aqui dentro Do lugar de dormir Não tem ninguém Vamos dormir Pra ver se eles Vazam Pra ver se eles Vão embora De barco Vamos lá Talvez tenham Vazado já Opa Gera Algum problema Você não é Edgar Como assim Algum problema Você não é o Edgar Caramba Mano Quem é esse cara Edgar Não sei o que você Tá falando Sim Me vê um desse Também garoto Mano Parece o Edgar Não parece Olha Tô meio ocupado Aqui Tenho que me preparar Nosso barco Tá Pra Fígaro Já vai partir Velho É o Edgar Não se faça Desentendido Comigo Edgar Por acaso Você perdeu A memória Olha Lamento Decepcionar Uma dama Tão bela Mas meu nome Sempre foi Gerard Desde o dia Que eu nasci Só tem uma pessoa Que flertaria Com uma dama Ao mesmo tempo Em que tenta Despistá-la Achei que fosse Normal ser educado Com as mulheres Cara O que que é isso É o Edgar Ele perdeu A memória Quer dizer Que você conhece Bem o capitão Pro castelo O caminho Pro castelo Fígaro Minha dicção Tá maravilhosa Hoje Oh Mas é claro Então vamos Eu assumo o comando Quando chegarmos lá Alá Viemos de contrabando Viemos Não Porra Apertei errado Maldição Vamos lá O chefe Daquela gangue Tá no segundo andar Da estalagem Vamos matar Desfilha da puta É o Edgar Não tem essa não O carcelo O carcelo de Fígaro Desapareceu No dia que o mundo Se partiu Agora são ladrões Puxa Não tem descanso Tinha um rapaz Na cidade Que tava em busca De um tesouro lendário Com poder Sustar os mortos É o Loki Velho O Loki O carcelo Fígaro Tá preso Sem ar Pra respirar O que? Sem ar Pra respirar Não sei se ainda Tem alguém vivo Vamos nos infiltrar No castelo Aquele tesouro Será nosso Aquela garotinha Parou de vir aqui Desde aquele fatídico dia Que garotinha? Ah Garotinha que Invadiu o boteco Mano Tadinha Ela deve ter morrido Aquela garotinha Que falava que o bar Não era pra criança Vou falar com ele Aguente firme Estou a caminho Você me seguiu Até aqui? Você é o Edgar Não é? Chefe Tá tudo pronto Vamos Você deve estar Se confundindo Minha cara Pode esquecer Cara É o Edgar Porra Anel Anel Férico Eu não tinha Esse anel ainda Que impede Veneno Olha Meu caro Edgar Onde é que ele foi? Eles foram embora Já Eles já estão Indo pro castelo Aqueles caras Podem ser bandidos Mas pelo menos Trabalhem em conjunto Por um objetivo Deveremos aprender Com eles Olha isso aqui Não podemos ficar Nos lamentando pra sempre Temos que começar A reconstruir Que porra é essa? Eu pensei que eles Estivessem roubando a casa Eita Fiquei tonto Mesmo que a luz E o julgamento Destruam a nossa cidade Sem vezes Vamos reconstruir Duzentas Maluco Aqui não era casa Que tinha um vovô Do moleque? Meu avô Trabalhava para a família Mais rica da cidade Tá vivo ainda o velho? Meu único consolo É saber que meu neto Sobreviveu Muitos outros Não tiveram a mesma sorte Caramba O velho sobreviveu E o neto também Legal É alguns Não tiveram a mesma sorte Mesmo né Aquela menininha Por exemplo Morreu É muito bom Voltar na cidade E ver que Nem tudo foi devastado Não não Meu esposo Tá vivo E com saúde Ele partiu pra treinar Ao norte de Nash Esposa do Duncan Ó Dá pra salvar aqui Não sabia Peguei o caminho errado Peguei o caminho Pra fora da cidade Bom O carcelo Fígaro Tá no meio do deserto Provavelmente Vamos voltar na cidade Rapidão Tem uma mansão Pra gente dar uma olhada Ali que eu não olhei Mesmo se eu quisesse Voltar pra minha cidade Natal Não tem mais ninguém lá É Agora que o império se foi E a cidade Achou que poderia respirar Aliviada Temos que nos preocupar Com o Kefka Tem sempre uma corrente de ar De onde será que Ah Isso aqui eu já sei o que é É a A sala de tesouros Que tinha lá embaixo Né Pula 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 na tartaruga Pula Pula na tartaruga É só uma musiquinha Clang 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 Eu sou blindado Magiteca As crianças estão vivas Cara Bom saber né Vamos descer e ver O que tem na sala deles Se mudou alguma coisa Aqui né Acho que não mudou nada Aqui Nada Foi aqui que a Celis Foi presa né Foi aqui que o Loki Encontrou a Celis Ou foi o Sabin Acho que foi o Loki Que encontrou ela É não tem nada aqui galera Acabou Não tem mais nada Nesse lugar aqui Vambora Vamos direto No objetivo Castelo Fígaro 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 Eu fui pra porta errada Vamos lá Chega de explorar Eu poderia pegar um Chocobo Mas eu vou andando Não tem nada Nessa floresta aqui Pera Tem ou não tem Parece que tem alguma coisa ali Naquela floresta ali Lotus primária Me Pera aí Sabin O coelho morreu Deu 4k de O coelho morre E cura os outros Ah lá Ele vai morrer Vai curar a gente Obrigado coelho Sabin aprendeu cura Mas não foi por causa do coelho Tem uma caverna aqui É perigoso a partir daqui Eu vou na frente Pra cuidar dos monstros ferozes Esperem aqui Quem é esse cara? Quem é esse cara? Nossa Só bicho fodido O que é isso mano? Pronto Lotus primária O cara mandou eu esperar Mas eu vou com ele Caguei Maluco Essa não é a caverna de Nash? Essa não é a caverna de Nash? Essa é a caverna de Nash Doido O que é isso? Ataque pelas costas Cusão mano Eu vou usar Fênix Fênix parece ser bem melhor Se der pouco dano Eu volto a usar Lotus primária Nossa Dá muito dano a Fênix Não morreu Não morreu cara Morre logo Ae morreu Pra cá não tem o que fazer Olha os caras Tá e agora? Aqui rapaz Um petisquinho Pra uma boa tartaruguinha O que achou? Bacana? Eu já tive uma tartaruga De estimação Caramba Pula Pula na tartaruga Era essa a brincadeira Que as crianças Tavam falando Os bichos deram um debuff E não sabiam Que não fez ele Ele não conseguiu atacar Morre filha da puta Fogo mais Trovão mais Acho que eu Peguei aqui Vamos pegar outro Esper Sem rir Pronto Ae pulei Não tem nenhum baú Pra pegar Uma exploração Sem baús É como Indiana Jones Sem pedra Deixou a série Maluquinha Caralho Chegamos no castelo Fígaro Ainda tá respirando Aguenta firme Só mais um pouco Tá Chegamos em Fígaro Galera Não consigo respirar Tem pouco oxigênio Em Fígaro Não consigo respirar Os caras tão morrendo Sem arma Ó o velho Ó o velho Não consegue respirar Também Pera 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 Eu consigo vir pra cá Ah não abre Droga É pra baixo Cara Tá todo mundo morrendo Falta de ar Olha Baús Elmo de cristal Bastão da gravidade Pera Pera Isso aumenta a defesa Mano Ninguém no grupo A equipa Nem o item Que eu tô pegando Deixa eu testar O Fenrir Nossa Tomei fogo Na cara Nossa Olha isso Mano Que foda Ah Mas só funciona Uma vez Né O Sabin Castou regen No inimigo Cara Meu Deus do céu Bate Bate em si Bate em si mesmo Sabin Vamos bater nele Cara Filho da puta Eu crítico Ele castou fogo Ele castou fogo Vamos lá Porradaria Eu poderia colocar um item No Sabin Que deixa ele imune A esse ataque De deixar louco Mas não vale a pena Não Olha lá Olha lá Tiraram ela As vezes vale mais a pena Deixar Porque os inimigos Fazem merda Cara Acho que matou O bicho ali Rapaz Vou te contar Que merda Super hétero Ultra poção Olha Cadê meu éter Na porta da frente Vai abrir Tá Com certeza Pelo meio Vamos vir pelo lado Primeiro Coroa real Só pode ser Olha só Eu vou usar no Sabin Só pode ser usado Por pessoa de sangue azul No caso Sabin E o E o irmão dele Podem usar Né Um pouquinho antes do diálogo Morreu Morreu otário Deixa eu me curar Antes de falar com o cara Então esse é o problema Os tentáculos Emperraram os motores Chefe O que a gente faz? Nosso tesouro Tá na sala Lá dos fundos Eu cuido disso Pega o tesouro Mas chefe É perigoso demais Vão logo Meu amigo Edgar O que tá esperando Celes? Me ajude aqui Edgar É você Filho da puta Agora ele é nosso amigo O que que tinha acontecido Que ele não tava Querendo ajudar Agarrou o Sabin Espada rúnica Pra não Não tomar magia Surpresa Soltou o Sabin Vou tacar fogo Mas eu não sei qual que é o melhor Maluco? Meu Pegou os três Wipeou o grupo Galera Vamos lá Mexi nos itens Vamos ver se a gente consegue Regen Broca Vamos encher de porrada Aqui Regen A gente tá atacando Mais rápido Do que os bichos Agora né Tomara que dê certo Eu vou tentar matar O tentáculo de baixo Que é o que sempre agarra Gente Vamos dar regen No Edgar Agarrar o Edgar Agarrar o Edgar O regen Vai dar miss Ah droga Caramba A sandália de Hermes Deixou a gente Tão rápido Que eles estão errando Toda hora Vai lá broca Tem que matar Um tentáculo Cara Se a gente matar Se a gente matar um De novo Cara Toda hora Toda hora que eu vou curar O cara Pegam ele Como é que eu vou curar O cara Se eu fico pegando ele Toda hora Mano Curei o tentáculo Ainda Vamos tentar curar ele Cura o cara Boa Morreu um Caramba Mano Bate no de cima Antídoto Já já Vai morrer O de cima Boa Morreu um Vou começar A conjurar fogo Nos bichos Aqui Ae Morreu Conseguimos Cara O último Dos tentáculos Adeus Caralho Bicho Essa luta Foi muito escrota Galera Eu morri Eu morri umas Três Vezes Quatro Vezes Pra poder Bolar Essa Bolar Estratégia Batendo o inimigo Mais rápido Que ele bata Na gente Por que fingiu Que não me conhecia Soube que Fígaro Estava em apuros Eu queria ajudar Mas de que forma Eu poderia chegar aqui Se o castelo Estava preso Debaixo da areia Foi então Que eu ouvi rumores Sobre esses sujeitos Que escaparam Das masmorras E aí Você se juntou A eles Exato E obviamente Eles não podiam saber Que eu era o rei De Fígaro Porque eles tinham Acabado de fugir Da sua prisão Você podia Ter nos contado Ou Vamos nos esconder Chefe Chefe O monstro Deve ter dado Cabo dele Pobre chefe Durou menos Ainda que O nosso Último chefe Bem Vamos nessa Não se importa De eles levarem Tesouro Não tô nem aí Pra tesouro Nossa única Preocupação É o Kefka Esses sujeitos Não fizeram Nada de errado Comparativamente Então você Vem conosco É claro mano Vambora Edgar Vamos botar Pra quebrar de novo Ah O Edgar Vem com a gente Porra É Não tem mais Tesouro aqui Galera Levaram todo O tesouro Do castelo Pígaro Alá O Edgar Voltou Não tem mais O que equipar Nele aqui Vamos Vamos equipar Um negócio De dano físico Aqui né Que é a melhor Coisa Anel Que lança Regen Talvez seja Bom né Vamos botar Vamos lá O Edgar O Edgar Voltou A ser Nosso parceiro Acho que o castelo Tá salvo O oxigênio Retornou O castelo Não vai ter Mais nada Pra gente Fazer Caramba O Edgar Bateu No sabinho Vai tomar Broca Na cara Maluco Nossa Errou Ah Os motores Voltaram a funcionar Próxima parada Super piece Beleza Vamos ver como é que tá o castelo agora Se o povo tá vivo né Olha só Rei Edgar Bem vindo de volta Quem poderia imaginar Que o ar se tornaria Tão precioso Pígaro voltou Não tem nenhuma Nenhum diálogo adicional Bom galera Eu vou encerrar por aqui Não tem mais nada Pra gente fazer Nesse episódio Que a gente já não tenha Se estendido ao máximo né No próximo vídeo A gente vai tá Explorando As demais partes Do mundo Que foram devastadas E é isso Obrigado por ter assistido Fui Tchau Tchau Tchau